Você já gostou de ouvir música nova hoje? Então vem pra cá, câmera pra gente, Vitor! Muito bom, eu te senti. Vitor pensando, se eu vou e você é porque eu tenho mais tempo. Se eu tenho sentimento, eu vou sentar comigo como será só o momento. Pô, até tá complicado, quero ficar no seu lado, te valer de contato, não quero ser o seu cara no final de semana, não, mas não de calma, contigo é uma grama, tocar o bem da Lai Lama. Acho que eu te quero, já sei dessa briga, baby não te espero, baby não me siga, gosto de você, o que tem que ser. Chata assim, bebê, já sei que não vai dizer, diga. Com seu corpo, meu corpo, nosso corpo vira tudo que a gente nunca passou. Eu e você tem tudo a ver, eu e você tem tudo a ver. A vida é vontade de nós pra ficar pensando, se eu quero e você é porque eu tenho mais tempo. Se eu tenho sentimento, porque você tá complicado, esse é nosso momento. O que nunca tá melhor? E você tem tempo, eu? E você tem tempo! E você tem tempo! E aí